Estamos na nossa videoaula 13, porque a 10 foi a de rítmica, a 11 a de percepção, duas matérias fundamentais para o estudo da música em geral. Não só para o flautista, mas para o violonista, para o cantor, enfim, para a música em geral é preciso trabalhar a percepção e a rítmica. Hoje eu perguntaria que tema é este? É um tema ternário, 3 por 4. Tem um sustenido, o Fá é sustenido. E isso quer dizer que ela está em Sol maior. Todo o Fá que aparecer deve ser sustenido. Então vamos fazer uma leitura rítmica primeiro. Que nota é esta? É o Sol, onde começa a clave de Sol. Outro Sol. Sol, Lá, Si, Si. 3 tempos, uma mínima pontuada. Sol, 3 tempos. Uma pausa de 2 tempos. Ou poderíamos fazer assim, quer ver? Quando podemos colocar 2 de 1. Mesma coisa. Ok? Agora vamos fazer uma leitura rítmica. Então vamos lá. Olha o pulso. 1, 2, 3. Aí tem o ritornello. Quer dizer que você tem que voltar para lá. Mas vamos continuar aqui. Tá, 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 tá... 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 Perceba que esse motivo rítmico é constante nessa melodia. O compositor, propositalmente, com certeza, escolheu esse motivo. Isso acontece na música inteira até o final. Agora vamos fazer uma leitura, um solfejo, com o nome das notas. Ok? Vamos lá. Sol, sol, lá, si, si, sol. Sol, sol, lá, si, si, fa. Sol, sol, lá, ré. Desculpa aqui. Sol, sol, fá, ré, dó. Ré. Ré, 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 si, lá, si, sol. Ré, ré, si, lá, si, fa. Ré, ré, si, si, dó, ré, ré, si. Ré, sol, sol, fá, ré, dó, ré. Agora vamos fazer um solfejo cantando. Vamos pegar o sol. Ré, sol, lá, si, lá, si, si, sol. Um, dois, três. Sol, sol, lá, si, si, sol. Ré, 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 si, lá, si, sol. Ré, ré, si, lá, si, fa. Ré, sol, sol, fá, ré, dó, ré. Ré, si, si, dó, ré, ré, si. Ritornelo volta aqui. Ré, si, si, dó, ré, ré, si. Ritornelo, sol, sol, fá, ré, dó, ré. E aí ele vai voltar lá em cima. Sol, sol. Então agora vamos fazer com a flauta, devagar. Percebam que nesse compasso só tem um tempo. Muita música acontece isso. Ela não começa necessariamente no primeiro tempo. Nesse caso aqui começou no tempo três. Por isso que só tem uma aqui. Mas isso depois é compensado no final. Então vamos lá. Voltou lá na frente. Tchau. 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 O Tô, o Hitornelo. Depois ele volta aqui, enfim, que tema é esse? Qual o nome desse tema? Aguardo você treinando na sua casa, qualquer dúvida estou à disposição, ok? Eu quero saber o nome desse tema. Vamos ver? Escala melódica de Ré maior, é o D, a cifra do Ré é o D, todos já sabem. Dois sustenidos nós vamos ter nesta escala, veja, o Fá, a gente põe o sinal de sustenido na linha do Fá, que é a quinta linha. Certo? E o Dó, que é aqui, o terceiro espaço é o Dó. Então, o Fá e o Dó sempre terão que ser sustenidos para estarmos na escala melódica de Ré maior, que é... Bom, primeira nota é o Ré. Então colocamos aqui, Ré. Tocou. Segunda nota é o Fá, Ré, Mi, Fá. E o Fá tem que ser sustenido. Vamos lembrar que é este Fá. Tocando as três. Próxima nota. Veja. Ré, Mi, Fá, Sol. Lembra do círculo das notas que eu pedi para memorizar lá na primeira aula. Ré, Mi, Fá, Sol. Vamos fazer esta sequência. Próxima nota da escala de Ré maior é o Lá. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Tocando. Não esqueça que o Fá é sustenido. O Fá e o Dó que aparecerem aqui nesta escala terão que ser sustenidos. Próxima nota. Si. Vamos pegar daqui. Primeiro grau. Próxima nota é o Dó. Nós já sabemos que aqui na armadura da clave está escrito que o Dó tem que ser sustenido. Então como faremos este Dó sustenido? Fecha meio furo atrás. Veja. Meio furo. Você vai ter o Dó sustenido. Fechado assim é o Dó. Dó sustenido. Seguindo. E agora chegou o Ré agudo. Temos a escala maior. A escala de Ré maior. De novo. E agora chegou o Dó sustenido. Olha o Dó sustenido. Fechado. Meio furo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL